Então, o nosso grupo sou eu, o Erson, o Domingos e o Leandro. Nós vamos falar sobre a técnica de espalhamento, que é o mais conhecido como o hashing. Então, iniciando falando um pouquinho sobre, de modo geral, o que é o hashing. É uma estrutura de dados muito útil dentro da disciplina de estrutura de dados, dentro desse processo de estruturação de dados. Ela é do tipo dicionário, porque ela permite as três primitivas, inserção, pesquisa e remoção. Então, por permitir todas essas três primitivas, então, ela é considerada como tipo dicionário. A função hashing, ela vai trabalhar de modo bem simples, unindo se a matemática, em que, através de uma funçãozinha matemática, será feito o cálculo do índice, e a partir desse cálculo do índice, que é levado em consideração a chave, é encontrada a posição, de fato, onde o elemento será salvo. Também tem um outro ponto positivo, que é o trabalho de colisão. Por exemplo, se dentro de uma tabela de espalhamento, se encontrar uma posição que já existe um outro dado, é feito novamente um cálculo para reencontrar um outro índice apropriado para o salvamento desse dado. Então, por se tratar de uma estrutura de dados, se tratar de uma técnica muito útil, então, espera-se algumas propriedades do hashing, da implementação hashing. Então, uma delas é o espalhamento. Que, de fato, esses índices estejam uniformemente distribuídos. É um modo de se ver essa tabela de espalhamento, que é que eles estejam, de fato, distribuídos de uma forma, aproveitar melhor aquela tabela, aproveitar melhor toda a primitiva implementada. A tabela deve ser pequena, o número de elementos deve ser compatível com o tamanho da tabela, porque não é viável que você tenha uma tabela tão grande para um número pequeno de dados. E deve ser implementado de forma que seja, de fato, uma computação rápida. Nós não esperamos implementar uma técnica para facilitar a utilização de determinado recurso que ela tenha uma computação muito ruim. Então, se espera que ela seja computável em tempo odd 1. Então, a sequência da nossa apresentação se dará apresentando mais um pouquinho a fundo dos algoritmos de hashing, falando também sobre MD5, SHA. Falaremos um pouco sobre os trabalhos relacionados, levando em conta aquilo que já tem na literatura, e concluiremos o nosso trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito das funções de espalhamento. Algumas delas, né, que a gente resolveu citar, existem muitas outras que podem ser utilizadas, e algumas aqui têm a divisão, o enlaçamento, o meio quadrado e a extração. Logo na sequência eu vou falar a respeito da importância dos números primos na utilização dessas funções de espalhamento, e em seguida falar um pouco a respeito da resolução das colisões, que podem ser tratadas com endereçamento aberto, endereçamento fechado, e existem ainda algumas outras técnicas, mas essas duas são as mais comuns, então nós vamos nos alterá-las. Bom, falando um pouco a respeito da divisão, a função de hash mais comum que é utilizada, ela faz um cálculo do resto da divisão, que é basicamente pegar o número da entrada K e fazer uma operação de resto de divisão por um determinado valor, e nesse exemplo que está na tela aqui da tabela hash da figura 1, ele mostra uma tabela com oito posições, de 0 a 7, e ele faz um hash, levando em consideração o resto da divisão por 7. Por exemplo, nesse caso aí, foi feito um hash do valor K39, e obteve-se um resto 4. Então esse resto, esse valor 4, é o valor que vai ser colocado como índice nessa tabela. e logo em seguida eu fiz um com o valor 25, no slide anterior ainda, que também coincide com o resto de divisão por 4, que o resto da divisão também dá 4, para mostrar que os dois colidem nessa posição. Mas essa função de resto de divisão é a mais comum de divisão. Bom, falando um pouco a respeito do enlaçamento, o enlaçamento ele consiste na combinação de várias técnicas que podem ser utilizadas, uma delas, nesse caso aí, a gente pegou uma chave com esse valor, é 253718263, e o valor foi dividido em três partes, e uma das partes, a primeira parte, ela pega o valor 2, que é o primeiro valor da sequência, logo em seguida ele pega o quarto valor, e depois o sétimo valor. E depois ele pega na sequência da segunda parte, ele vai pegando um item na sequência, o próximo item dos que ele pegou na primeira parte, e na terceira parte a mesma coisa. Quando ele termina essa divisão, esse slice da entrada, ele pega esse valor, por exemplo, na primeira parte deu 272, depois 516 e 383, ele faz uma operação, por exemplo, de soma, poderia ser qualquer uma outra operação, mas um dos mais comuns é uma soma, e a gente obteve o número 1171. Esse número pode ser utilizado logo, diretamente como índice da tabela, mas aí a tabela precisaria ter essa capacidade, e nesse caso nosso, como ele não tem, é uma tabela menor, então optou-se por fazer um resto de divisão desse valor por 97, que é o número primo de uma tabela de 100 posições, é o maior número primo antes de estourar o valor da tabela, a quantidade de iramentos na tabela. Aí se obtém um resto 7, a divisão 97 dá um resto 7, e 7 passa a ser o índice dessa chave grande que entrou aí. Aqui do lado, eu coloquei um algoritmo aqui, para o pessoal que tiver curiosidade em saber mais ou menos como é feito, é assim, essa operação que eu expliquei está sendo feita nesse algoritmo, e na sequência eu vou falar um pouquinho a respeito da parte de colisões, os tratamentos de colisão, aqui falando a respeito de endereçamento aberto. O que ele mostra aqui é o seguinte, ele pega uma sequência de números, de valores das entradas, que estão na parte mais à esquerda da tabela, e logo ao centro tem uma tabela de símbolos, que são as posições de 0 até 9, e as posições onde esses valores vão ser colocados, e nesse caso está sendo feita uma função de hash do valor K, da entrada, módulo 9, módulo na resta da divisão por 9, e, por exemplo, na primeira entrada 92, quando você faz a função de hash, aplica a função de hash nela, ela dá um resto 2, por isso que ele aparece na posição 2, o valor 92, e o resultado do hash dele 2. Na sequência você pega o 50, faz o processo de aplicar a função, e ele acaba aparecendo na posição 5, que não ocorreu uma colisão. Depois na sequência o 79, cai na posição 7, e aí acontece a primeira colisão. Quando você faz a função hash no valor 65, ele também retorna o resto 2, que colide com o valor 92, que já estava nessa posição. No caso do endereçamento aberto, ele coloca na próxima posição que tiver disponível. Por exemplo, 92 estava ocupando a posição 2, o 65 passou a ocupar a posição 3. e o 11 também acontece uma colisão na posição 2. Como o 2 estava ocupado pelo 92, ele passa para o próximo, o 65 também já estava ocupado, ele passa a ocupar a quarta posição. E assim sucessivamente. Ele vai fazendo isso, até que todas as posições estejam completas, e ele não tem nenhuma outra forma de resolver isso. Ele vai colocando assim que vai acontecendo as colisões, ele vai colocando na sequência dos próximos slots disponíveis. Já na função hash que utiliza endereçamento fechado, aí acontece uma implementação um pouco diferente, que ele resolve essa colisão criando uma lista com elementos ligados. Ele tem uma estrutura de implementação um pouco diferente. Por exemplo, nessa figura, a gente pode ver que a posição A2 coincide com a posição B2, depois de aplicada a função de hash. Então, o que ele faz é colocar na posição 2 da minha lista, ele coloca um endereçamento para a posição A2, e quando o B2 colide com ele, ele vai pegar e colocar nessa posição na lista, na posição 2, mas aí ele olha qual é o elemento que a lista está indicando, e coloca em sério um elemento dinamicamente na sequência do A2, vira um B2 e um C2, e assim sucessivamente. Bom, após ter falado sobre um pouco de hash, eu vou falar alguns algoritmos famosos de hash que a gente tem ainda sendo utilizado hoje. Então, um deles é o MD5, o MD5 foi projetado em 1991, ele é um algoritmo que faz a sintetização de mensagem, então ele tem bastante utilização em criptografias, verificação de integridade de dados, e uma parte que é utilizada também que não seja de criptografia, é para determinar a partição de uma chave específica e um banco de dados também, ele pode ser utilizado, tá? Apesar de ele ser um pouco antigo, ele corrigiu problemas que já vem, ele vem do antecessor MD4, MD3, por aí, ele tem problemas de colisão, tá? Porque o que acontece é, se você pegar um, você acha relatos sobre, se você pegar vários criptografias do MD5 que ele fez, apesar de ele ser uma via unilateral, então você passa uma string pelo MD5, ele vai sair um hash, não tem como você fazer a volta dele através da tabela. Porém, se você pegar muitos arquivos criptografados e tentar fazer comparação desse hash, você consegue encontrar algumas semelhanças, podendo assim, identificar o que é essa mensagem criptografada foi feita, tá? Já tentaram fazer uma versão do MD6, né? Porque, no caso, o MD5 é baseado em um valor de hash de 128 bits, com 32 caracteres, porém, o MD6, eles tentaram aumentar para utilizar 256 bits, 512, mas acabaram que desistiram por ser muito lento a função hash, tá? E uma outra famosa também é SHA, tá? É... Ele é uma função de criptografia também, tá? Ele... Hoje em dia é fácil você achar uma implementação dele, porque, por exemplo, um dos mais famosos é o SHA2, se você for fazer instalação, por exemplo, de softwares no Linux, você tem que fazer... Você vê aquela... Existe... Vem aquela chave SH256SAM, ele, na verdade, é dessa família SH2, que faz a parte de hash dessa mensagem. No caso, ele é baseado... Esse SH2, ele é baseado... Ele chega até 512 bits, ele consegue criar mensagem, porém, o mais utilizado hoje é o de 256 bits, ele é utilizado nesses protocolos de segurança, ele é SSL, PGP, SSH, SMAME e IPSEC. Ele é baseado em uma dispersão de hexadecimal de 40 dígitos, beleza? Outro lugar, no caso, ele não é... Ele é livre de royalties, então, por isso que é muito utilizado. E também, ele... Além de usar na parte de verificação de software, tudo em transações de Bitcoin, por exemplo, eles utilizam de SH256 para poder conferir a transação, se foi validado, se não foi. Bom, é isso. Então, trazendo um pouco também dos trabalhos relacionados daquilo que a literatura tem desenvolvido, que tem sido escrito, alguns dos autores que nós trouxemos vai nos dizer primeiro sobre o que o Leandro disse sobre a parte da segurança, que envolve o hash e um desenvolvimento dentro de sistemas caóticos. Só abrindo parênteses, sistemas caóticos se definiriam como quando um algoritmo, uma técnica utilizada, associada a uma técnica matemática, que deveria produzir um bom resultado, no entanto, não se consegue bons resultados. Então, esse autor vai trabalhar associando o hash, esses sistemas caóticos, em técnicas aplicadas, esse tipo de sistema, e uma melhoria possível nele, sendo que, ao final do artigo, ele consegue bons valores, os resultados que, de fato, foram satisfatórios. Outro autor vai fazer uma melhoria da tabela de espalhamento, e ele vai chamá-la de D1HT, e nela ele vai utilizar de consultas em sal, o que vai produzir uma resposta muito favorável, e, de fato, foi encontrado resultados satisfatórios, e com aplicação dentro de centros de computação de alto desempenho. Outro ponto interessante é que é uma técnica em que eles também levam ao ramo das redes, porque, por esse tipo de tabela, a latência da rede que se exige é muito pequena, então, seria muito viável sendo aplicado nesse sentido. Também o hash hierárquico, em que é a associação de duas estruturas de dados, utilizando das árvores, em que cada folha da árvore, ela também é uma tabela hash, que também é uma outra forma de construção que um dos autores apresenta. E, por fim, os hashes de similaridade, que entra já dentro da computação forense, que faz com que sejam comparadas algumas imagens, e, inclusive, os artigos que foram encontrados, que foram colocados dentro do, apresentados dentro do artigo, em questão que a gente elaborou, vai tratar, por exemplo, de questões de crime, de pornografia, infantil, juvenil, em que é feita a busca de similaridade utilizando pixel a pixel, com outra técnica e outra utilização do hash. Por fim, de fato, o hash é uma técnica que ganhou notoriedade dentro da computação, tem vários benefícios, como também ainda tem limitações, como foram apresentadas por todos nós, como foram apresentadas pelos trabalhos relacionados, no entanto, sua aplicabilidade é muito grande. Várias áreas se valem dessa técnica na computação, tem sido muito útil em vários campos, e, de fato, isso se prova porque o hash tem sido empregado largamente dentro da literatura, sendo que, ainda hoje, existem grandes estudos, e vários estudos nesse campo produzindo, então, grandes resultados e um grande avanço nessa técnica. Mas é isso, obrigado pela atenção e nós encerramos o nosso trabalho. Obrigado.